Fala galera do canal da ACM e galera do canal da Dama do Gesso. Estamos aqui, eu, Danilo Lopes e Helena Rodrigues, pra gente trocar uma ideia, cara, como que o mercado da construção a seco e o mercado do ACM tem tantas coisas em comum, né Helena? Inclusive como é que a galera dá preço, né? Exatamente. Como é que vocês dão preço? Conta pra mim. No vídeo de hoje, então só pra deixar bem claro, vamos falar sobre precificação. Como que você calcula o preço do seu trabalho, o preço do seu projeto. E digo mais, a gente começou falando sobre esse tema no vídeo passado. Então se você tá vendo esse vídeo e não assistiu os vídeos anteriores, vai lá porque é uma sequência, é uma maratona, é um especial que a gente tá fazendo. Imperdível, né? E cara, se pra você faz sentido esse tipo de bate-papo, se pra você enriquece, não só você que trabalha com construção a seco, mas você que trabalha com ACM, revestimentos na comunicação visual, cara, curte aqui o vídeo, escreve nos comentários pra gente o que você tá achando dessa sequência de vídeos. E também aqui no descritivo, tem um link pra você entrar na lista VIP do canal da ACM. E também um link pra você entrar na lista VIP da Dama do Gesso. E nessas listas VIP você vai receber conteúdo exclusivo sobre esses dois mercados, né, Helena? Fechado. Agora eu te falar uma coisa, Daniel. Eu vejo muita galera cometendo um pequeno erro na construção a seco. O que eles fazem é o seguinte, eles vão num fornecedor que vende placa de gesso, placa sementícia, estrutura de grau, de steel frame. Pede pra essa galera uma cotação de material, confia naquela cotação de material, dobra o preço e manda pro cliente. Como assim dobra? Multiplica por dois só? É, multiplica por dois. Cara, o seu mercado tá desfasado, porque a minha galera multiplica por três. O quê? Você já passou pela situação de, beleza, cara, eu tenho uma fachada pra fazer. Legal. Vou lá na loja que vende suprimentos pra comunicação visual, compro lá tantas chapas de ACM. E uma maneira muito comum que a galera da comunicação visual faz é, pega custo de matéria-prima e multiplica por três o preço que dá a vara entrega pro cliente. Gente, eu achando que a gente tava mandando bem, hein, babado. Vou lá pra ACM. Exato, então, ó, galera da construção ACM, vamos multiplicar por três também, senão... Tá louco? E até, mas qual que é o principal problema, né, que eu vejo nisso? Um, não sei se isso acontece com vocês da ACM. Você não tem ideia, certeza absoluta de quanto material você vai gastar na sua obra. Que querendo ou não, o fornecedor te deu aquela quantidade, você tá confiando nele. Isso é uma coisa tão séria de você fazer um levantamento de material preciso e fiel em relação à realidade da sua construção, que se você comeu barriga em uma chapa ou de um painel de gesso ou de um perfil metálico, é do seu bolso que vai sair. Eu acho que isso é o mais importante. Eu até falo pra todos os meus alunos. Tem alguns alunos que são meio preguiçosos. Querendo ou não, eu sempre entendo é mais que isso. Ah, mas isso aí existe em qualquer lugar. E aí eles falam, ah, Helena, mas só que o preço tá caro. Eu falo, é, mas caro aonde? Ele, como assim, aonde? Ele, eu falo, é, onde? Ele, ah, no material, mas... Eu pergunto, mas em qual parte? Na estrutura, na placa? Ah, não sei, Helena, me deram o preço. Eu falei, primeiro eu. Você tá confiando em alguém que levantou material pra você. Muitas vezes é alguém que não visita obra, que não tem experiência de obra, e você tá adotando praquilo. E se tem muito material? Tu vai perder a obra, às vezes. Talvez aqui eu identifiquei uma pequena diferença dos dois mercados, só pra te deixar bem pontuado. Na comunicação visual, ainda é bastante comum o próprio comunicador vai lá no local, na obra do cliente, e faz o levantamento superficial. Acontece que como ele ainda tá na fase de orçamento, ele faz o levantamento na meia boca, tá? Pega com as medidas e com aquilo ele estipula quantas chapas vão precisar. Isso é um ponto. Eu percebi pelo que você nos comentou agora, que as distribuidoras de material prestam o serviço de quantificar. Muitas vezes sim, de quantificar sim. Mas aí como é que funciona? O prestador vai lá, leva o projeto... Isso aí. Ou então fala, vou fazer, sei lá, 50 metros de fachada. Quantos materiais eu preciso pra 50 metros de fachada? Entendi. Aí o pessoal vai lá e levanta isso. O próprio fornecedor levanta isso. Isso acontece também na comunicação visual. Existem distribuidores de material, e principalmente os principais distribuidores de material, eles têm esse serviço de quantificação. Mas é bom que vocês estão num passo à frente, né? Mas é bom só pontuar isso, cara, que é o seu que dá na reta. É isso aí. Não confie cegamente, seja a galera do ACM, seja a galera da Construção a Seco, no quantitativo de material do fornecedor. É sua obrigação garantir que aquilo está condizente com a realidade. E eu acredito que, assim como acontece na comunicação visual, revestimentos em geral, que detalhes pontuais daquela obra, daquele revestimento, diferenciam muito quanto material você vai utilizar. Sim, com certeza. Arremate, aproveitamento de material. Aproveitamento de material, arremate, paginação de perfil. Né, ACM você tem paginação de perfil. Até muitas vezes eu vejo um montador que o cara não terminou se o perfil está a cada 60, a cada 40. Eu não sei qual espaçamento do seu perfil. Depende de algumas considerações. Arremate de chapa, depende de qual tipo de ACM você vai utilizar, vai limitar qual também que a chapa pode ter. Pois é, mas o profissional tem que saber fazer isso. Então eu acho que o primeiro ponto com relação à precificação é esse. A responsabilidade do material é sua. Você como um bom profissional, né, um profissional diferenciado, eu acho que só da pessoa que está assistindo, né, do cara que está assistindo esse vídeo, você já tem o diferencial. Parabéns. Você está buscando conhecimento. Parabéns. Isso é fundamental. Então você tem que ir mais a fundo. A responsabilidade do material é sua, não é de outra pessoa. E aí agora a gente está falando de material, né? Mas vamos falar agora de um outro ponto. Que o material ainda vejo que é mais fácil. Tem mais gente que sabe calcular. Agora é a mão de obra. Diversas pessoas perdem a obra de steel frame. Eu ganhei muita obra de steel frame. Exatamente por causa disso. As pessoas não sabem da preço de mão de obra. As pessoas não sabem calcular a mão de obra. Eles caem nisso de calcular o material e multiplicar por dois. No seu caso é multiplicar por três, né? Sim. E aí o que a gente vai pontuar agora nesse momento? Pontos chaves que você precisa saber para conseguir calcular com precisão a sua mão de obra. Então pega o caderninho e anota nesse momento porque isso vai mudar a sua vida. Só vou pontuar aqui que a gente, no começo do vídeo, a gente está falando sobre o custo da matéria-prima. Beleza. Vou fazer uma fachada ou vou fazer uma construção a seco. Vou utilizar tanto de perfil, tanto de material. Isso é apenas parte do seu orçamento, da sua precificação. O que a Leandro já está pontuando agora é ótimo, já sei material. Isso é tangível. E o que é intangível a princípio? Cara, quanto tempo eu vou levar naquele trabalho? Importantíssimo. Acho que nesse ponto a gente já pode colocar também, já dividir esse ponto de quanto eu vou cobrar no meu trabalho, duas situações importantes que vão ser a base do cálculo. Primeiro, quanto custa a sua hora, que foi tema do vídeo anterior e a Light deu algumas considerações que você pode seguir. E o segundo ponto do cálculo é quantas horas eu vou demorar naquele projeto. E não é só montando ele. É comprar o material. Atendendo o cliente. Atendendo o cliente. É entregando depois ele, que tem a parte de finalização e acabamento. Tudo isso você tem que computar, é muito importante. Eu quero que você entenda que sua hora, o seu tempo, ele vale dinheiro. Não sei se acontece nas suas obras, Danilo, ou então que você vê dos seus alunos, o profissional que deixa a obra na mão de outros profissionais e vai na rua comprar material no lugar, em outro lugar. Todo dia falta o material, ele volta na loja para comprar algum material que está faltando. Isso acontece. Você acha que diariamente, em qualquer esquina do Brasil, que está tendo uma fachada. E eu quero que você entenda que isso é muito ruim. Muitas vezes, é melhor você comprar algum material a mais e deixa no seu carro lá, ou deixa na sua mala de ferramenta, ou deixa com o restante. Porque aquele material a mais você usa em outras obras. Isso é uma dica que eu dou para você. E você economiza esse tempo. Você tem que entender que o seu tempo é valioso. Você é um profissional qualificado. Você tem um diferencial que outros profissionais não têm. Eu acho que isso é importante. E você precisa ter ciência disso. Para você, é muito mais vantajoso você gastar o tempo na sua obra, fazendo com que ela seja bem entregue, bem executada, bem finalizada. que o cliente seja bem atendido, do que eu na rua comprar parafuso. Se você é comunicador visual, ou se você trabalha no mercado de construção a seco, eu tenho que te dizer uma coisa que talvez você não tenha caído a ficha ainda. Você é um prestador de serviço. Se você é um prestador de serviço, o seu produto é o seu tempo. Então, cada parafuso que você move daqui até ali, é um custo que tem que ser contabilizado no final das contas. Alguém vai ter que pagar pelo seu tempo que você demorou para mover um parafuso daqui até ali. Obviamente eu estou pontuando um detalhe, mas você precisa pontuar. Vou dar um exemplo bem prático para ficar clara para todo mundo. Vou fazer um atendimento ao cliente, vou fazer uma fachada. Faz um atalho mental desde o ponto A, que é você fez o atendimento ao cliente, você fez a precificação dos materiais, você demorou tempo indo lá na obra do cliente para fazer levantamento, você cortou o material, você dobrou, você carregou as coisas no carro, você visitou o cliente, você fez a limpeza da entrega da obra, ou seja, tudo isso custou um tempo. Isso, para que você consiga chegar no preço final, precisa ser contabilizado. Acredito que na construção a seco, o detalhamento é exatamente o mesmo. É a mesma coisa, é a mesma coisa que acontece. E o mais importante, o que eu digo sempre para as pessoas? Não pensa só em quanto tempo você executa aquilo. E como é que no final você dá o preço, né? Eu acho que isso é importante, Daniel. Está faltando a gente finalizar, né? Você tem que ver quantos dias você vai gastar para atender aquele cliente, não só de montagem, mas pensa. Início da obra, organização da obra, execução da obra, limpeza da obra, entrega da obra, e encerramento com cliente. Botei seis pontos aqui. Pensa quanto tempo você vai fazer em cada etapa dessa. Pensa na equipe, nas pessoas que vão estar te ajudando. Você faz sozinho? Eu não sei, o pessoal da CMT, tem ajudantes? Isso eu quero pontuar também para a gente enriquecer um pouco o assunto. Existem dois pontos que acho que vai otimizar bastante o seu processo de precificação. Uma é a pequena empresa, onde o dono da empresa faz parte de todo o processo. Quando o dono da empresa faz parte de todo o processo, quer dizer que ele tem ou ele sozinho, ou ele mais ajudante, ou ele no máximo cinco pessoas. Esse modelo de cálculo que a gente está mencionando aqui, é você inclusive colocar na conta o tempo que você demorou para atender o cliente, é dessa estrutura de empresa. Quando a empresa, ela possui, por exemplo, um assistente de RH, ela possui um vendedor, o dono não é, não faz parte da capacidade produtiva da empresa. Tem um contábil, tem um financeiro, né? Pode ser até sua mulher, tá? Pode falar, gente, até sua mulher, você tem que considerar ela no seu orçamento. Por favor, né? Então, só para a gente pontuar isso, a gente está falando aqui do assunto um pouco mais superficial, existe ainda muita lenha para queimar em relação a isso. mas duas estruturas de empresa, uma onde o dono faz parte de todo o processo, aí para você contabilizar o tempo do dono, você vai contabilizar inclusive o tempo que você demorou para atender o cliente e o segundo tipo de estrutura de empresa é quando você tem ali funcionários na empresa que não fazem parte da capacidade produtiva. E aí o cálculo é um pouquinho diferente onde que ele diferencia, por exemplo. Todo o salário desse pessoal faz parte do custo fixo. isso é uma coisa que a gente terminou um pouco até agora. É verdade, é verdade. Acho que o primeiro dever de casa de todo mundo é definir com clareza, com precisão, tudo o que compõe o seu custo fixo. Cara, vender o mundo... E não só pessoas. Exato. Não só pessoas. Luz, telefone. Internet, telefone, a ferramenta que a gente falou no mês passado. A deficição da ferramenta, exatamente. Tu não tem muito, né? Galera que tem o próprio andame, a própria escada. É de ficar... Até na comunicação visual tem bastante empresa que de tanto alugar acaba ou comprando ou mandando o Serradeiro fazer. Também existem muitas empresas que costumam alugar até porque não custa muito caro o aluguel também. Mas você tem que pontuar todos esses custos fixos, né? O que a gente falou agora. É o aluguel, a internet, a luz, o seu deslocamento. Querendo ou não, gasolina no Brasil é caro? Sim. Gasolina no Brasil é caro, alimentação é caro. Tudo isso você tem que pontuar e ver qual o seu custo fixo por mês. Quanto é que você gasta por mês. Isso tem que estar junto na sua estimativa quando você passar, né? O seu orçamento quando você for calcular a sua mão de obra. E aí que eu vejo a grande maioria das pessoas pecando. A grande maioria não computa esses custos fixos. E por mais que as pessoas falem Ah Helena, sou eu sozinho. Beleza. Mas muitas vezes você precisa de um computador pra abrir um projeto. No caso da CEM você precisa muitas vezes fazer projetos pra conseguir fazer uma apresentação pro cliente. É o que a gente vai falar vídeo que vem. Próximo vídeo a gente vai falar exatamente sobre essa parte de apresentação pra cliente. Exato. Então fica ligado, tá? Você muitas vezes precisa do celular. O celular vira ferramenta de trabalho. Então você tem várias coisas pequenas que vão somando, somando, somando e tem essa questão da depreciação. Tudo desgasta. Quase todo mundo troca o celular todo ano, né? Eu acho que só pra gente deixar até mais claro essa discussão é a seguinte. Cara, o que vai diferenciar o que é custo fixo da minha empresa que vai entrar num dos pontos do cálculo e o que vai ser um custo variado? Cara, tudo que você tiver gasto todos os meses e que você vendendo ou não você vai ter aquele gasto isso é um custo fixo. A Helena apontou aqui algumas coisas eu até pensaria cara, às vezes o custo do combustível ele pode até pensar cara, eu posso eu tenho uma média de gasto gasto, vamos supor mil reais por meio de combustível. Ele pode até colocar isso no custo fixo. Sim, mas pode vai ter uma variável da obra, né? Se é obra perto é obra longe. É, vamos supor ou não, cara eu costumo trabalhar mais que na minha empresa e raras vezes eu vou ter que deslocar grande distância. aí você pode colocar esse custo combustível como variável ou seja pode ser que tenha pontos que para algumas empresas você pode simplificar o cálculo colocando como uma média como custo fixo enfim, cara faz o dever de casa começa a pontuar todos os pontos de custo fixo e pontos que bom, para aquele projeto além do ACM além da estrutura metálica além de tantas placas cementícias ou placas de gesso você vai ter algumas coisas que não são tão óbvias como ela mencionou cara, alimentação se você for fazer um trabalho numa cidade vizinha você vai ter que colocar naquele custo a alimentação da sua equipe você vai ter que colocar no custo essa questão do deslocamento cobre em outro estado então ferrou tem hospedagem então é muita coisa que você tem que parar para pensar preço não é preço preço varia de região para região de estado para estado daí que você esqueça calcular material vezes 3 ou pensa cara, eu sempre cobro tantos reais por metro quadrado instalado isso não existe não existe gente, varia pensa em tudo isso que a gente passou vou passar um exercício para você agora pega e monta uma lista nem que seja para você abrir a sua conta de banco e ver quando é que saiu você lembrar de quanto é que foi cada saque daqueles porque uma coisa que eu posto a grande maioria mistura né a conta da empresa com a conta pessoal isso aí é geral não tem jeito isso não tem jeito então começa a apontar o que foi da sua empresa ver qual é o seu custo fixo e até analisa eu Helena o quanto que eu consigo produzir entregar de obra entregar de volume o quanto que eu, Danilo com essa equipe com essa estrutura consigo entregar de serviço a partir disso você vai ter segurança para negociar para falar se aquele leilão de mão de obra vale a pena ou não entrar se aquela obra que você está pensando em pegar o cliente está espremendo demais ou não eu declinei de obra diversas vezes agora é importante por que eu declinei? porque eu tinha total segurança do meu preço eu tinha total segurança do que eu estava fazendo de que pegar aquela obra você estaria correndo um grande risco de ter um prejuízo exatamente então você precisa ter noção do seu prejuízo você precisa ter noção do seu preço para de pedir para as pessoas me dá um preço de mão de obra eu faço o que você me passar de preço eu faço começa você ter certeza dos seus valores essa eu acho que é a parte mais importante que você vai ter precificação correta está diretamente relacionada com a saúde da sua empresa então se cuidar da saúde da sua empresa é uma prioridade algo importante para você olhe com bastante carinho os números dela e também os números que vão compor a precificação de um trabalho e por último que a gente vai estar falando aqui vídeo que vem a gente vai estar com uma super proposta é proposta mesmo? uma proposta é uma proposta a gente tem uma proposta para te fazer que tal você aprender sobre proposta comercial? é uma proposta sobre proposta exato como que você faz para você encantar o seu cliente no momento de você oferecer uma solução para ele? cara, lembra o seu cliente tem um problema e você vai propor a solução como que você faz essa da melhor forma possível e se você está gostando dos nossos vídeos se você está gostando da nossa super série não deixe de deixar o comentário a curtida e não deixe de entrar na minha lista VIP e na lista VIP do Danilo dicas que a gente não vai divulgar fora da lista VIP só a galera que estiver na lista VIP do WhatsApp vai receber informações privilegiadas e de primeira mão para você participar da lista VIP do canal da CM logo abaixo aqui do vídeo vai ter lá um linkzinho você vai clicar e vai abrir o WhatsApp cara, se você estiver usando o desktop vai abrir o WhatsApp Web se você não sabe o que é isso abre esse vídeo no seu celular clica que vai abrir o seu WhatsApp para você e para você participar da lista VIP da Dama do Gesso aqui também na descrição do vídeo vai ter um link que você clica e vai abrir o WhatsApp da Dama do Gesso e lá você vai receber informações de primeira mão do mercado da construção a serra te esperamos no próximo vídeo beijinhos tchau, tchau abraço, até mais tchau